As categorias a serviço da saúde municipal retornaram ao Tribunal de Contas do Estado para o manifesto contra a Prefeitura de Aracaju. São médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, funcionários em gerais e outras categorias que juntas cobram os salários do mês de novembro e parcelas do 13º salário. Se você colocar todos os servidores, vai em meio a quase 3.500 servidores. Esperamos que pelo menos ele pague o salário do servidor e o 13º salário. Há exato uma semana, quando as categorias profissionais estiveram aqui, o Tribunal de Contas do Estado bloqueou as contas da Prefeitura para que os salários dos servidores fossem pagos, o que não aconteceu no caso da saúde. Por isso, esses profissionais retornaram aqui para pedir medidas mais eficazes ao TCE. Nós estivemos na semana passada aqui pedindo justamente o bloqueio que foi aprovado pelo pleno, só que não foi cumprido até agora o pagamento dos servidores. E nós ficamos sabendo que a Prefeitura já esteve aqui pedindo o desbloqueio dessas contas para poder pagar as empresas terceirizadas, antes mesmo dos servidores da saúde que estão com seus salários de novembro ainda atrasados. Boa parte dessas categorias da saúde está em greve desde o dia 1º de dezembro. Os sindicatos garantem que os serviços só serão retomados após a quitação dos débitos com os trabalhadores. Infelizmente, ainda continuamos em greve desde o dia 1º de dezembro, por conta do atraso, e só retornaremos quando houver o pagamento do salário de novembro.